Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine, eu sou do ateliê Panilinha, que fica na cidade de Caçapava, São Paulo. Pra você que está chegando agora, seja muitíssimo bem-vinda, bem-vindo. Quero pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E também, se você gostar desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha com as amigas o vídeo. E esse vídeo que a gente vai fazer em especial, é pra você que está iniciando, tá? É uma peça muito fácil, o tecido ajuda muito, porque o tecido é lindo. Então, nós vamos fazer esse americano aqui. Gente, ele é lindo, o tecido é lindo, tá? Não vai precisar de muito esforço, não, pra peça ficar bonita. Nós vamos fazer com o forro, com a composição. É um tecido digital da Fuxicos e Fricotes. Então, eu tenho certeza que você que está começando agora, você vai conseguir fazer essa peça linda pra você usar na sua mesa, tá? É uma coisa mesmo assim, super rápida. Tenho certeza que você vai fazer. E eu aproveitei também e fiz um paninho de prato, gente. Com o restinho que sobrou do kitzinho de tecido. E se você quiser, daí, fazer o paninho de prato, é só você voltar em alguns vídeos que eu tenho aqui no canal. Tá bom? Então, bora lá, gente, pras medidas. Olá! Antes de começar o vídeo, eu quero te dar um recadinho rapidinho. Gente, eu vim falar pra vocês do curso A Cozinha Fantástica de Retalhos. É um curso muito bacana, que eu elaborei o ano passado. E tem diversas alunas já, que fazem parte do curso, estão no grupo do WhatsApp. E assim, ficaram muito satisfeitas com o resultado das peças. É um curso com oito módulos, então, são oito peças que eu ensino você a fazer peças de cozinha a partir dos retalhos que você tem na sua casa. É muito bacana, as peças são muito bonitas. E são técnicas que você consegue aplicar depois, em outras peças que você for fazer, tá? Eu vou mostrar pra vocês as peças rapidinho aqui. Aqui, olha, a gente tem a toalha de mesa, que é inteirinha de retalhos, tá vendo? Olha, são técnicas de costura criativa e de patchwork junto, tá? O trilho de mesa. São dois modelos de jogo americano. Essa técnica aqui é incrível. Você consegue aproveitar muito os retalhos fazendo essa técnica desse jogo americano. Essa passadeira, gente, que é maravilhosa. Você aproveita até os pedacinhos menorzinhos que você tem. Esse outro tapete. O puxa-saco. Olha que lindo esse puxa-saco, gente. Olha que acabamento bonito. E o paninho de prato. Fora, bônus que eu coloquei lá no curso, gente, que são técnicas de acabamento, dicas, várias outras coisas, assim, preciosas que você consegue, assim, eu consegui elaborar e colocar nessas aulas, porque são experiências que eu tenho nas aulas presenciais aqui com as alunas. Tenho certeza que você vai gostar. Se você se interessou pelo curso, é só você clicar no link que tá na descrição desse vídeo, tá? Eu vou deixar uma letra bem grandona pra você enxergar o curso da Cozinha Fantástica de Retalhos. Te espero lá! Então, gente, vamos lá pras medidas. É um americano muito simples. Então, você que é iniciante, você vai conseguir tirar de letra, tá? Eu sempre falo pra vocês que quando o tecido, ele tem uns desenhos... O desenho é grande, né? O desenho é bem, assim, é... Como é que eu posso falar? É bem definido, né? É grande, bem definido. Não é bacana ficar cortando o tecido, sabe? Tirando faixa, cortando em quadradinhos, porque você acaba perdendo a beleza do tecido. E esse é o caso aqui. É um tecido super bonito, é digital. E ele tem esses desenhos muito bonitos, muito delicados. E eu tava... Eu tenho ele no ateliê e fiquei pensando o que eu conseguiria fazer com essa belezura aqui. E eu pensei nesse americano. Ficou, assim, muito lindo. Então, assim, é uma dica pra um tecido que você tenha, né? Ou vai adquirir um tecido bonito já, pra que ele fique, assim, charmoso. Não precisa de muita coisa pra peça, tá? Esse kit eu tenho pra vender no site, tá? Então, se você se interessar, é só entrar no site. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar a parte de cima. Deixa eu conferir aqui com a fita, só pra eu ter certeza, ó. Você vai cortar 28,5, tá? De altura... Por 47,5, tá bom? Esse vai ser o tamanho aqui. Gente, americano, o tamanho é opcional, tá? Então, você que faz, você que sabe o tamanho que você quer fazer. Não pode passar de 50 centímetros e nem pode passar de 40 aqui, que senão fica quase que uma toalha. Então, eu sempre gosto de fazer de 45 por 35, por 36, tá? Esse é o tamanho, mais ou menos, que eu gosto de fazer. Mas, se você faz pra vender, o bacana é você, muitas vezes, argumentar. Muitas vezes, a mesa da pessoa é pequena, né? Ou então, é muito grande. Então, é legal você saber a necessidade do seu cliente. Ou então, a sua necessidade mesmo, né? Aqui, gente, a faixinha tem 10 centímetros, tá bom? Pela mesma largura. Por onde que eu vou começar? Primeiro, eu vou colocar a renda, tá? Nessa partezinha aqui. E depois, eu vou unir... A parte de cima com... A parte de baixo aqui. Deixa eu colocar a renda aqui. E aí... Essa renda de algodão, eu também tenho pra vender lá, tá, gente? Então, se você se interessar... Agora, gente, é só colocar, né? Frente com frente aqui. O tecido digital, ele acaba dando uma franzidinha. Depois, passar, ele volta ao normal. Aí, eu vou passar uma costura frente com frente. Se você tiver dúvidas ainda, ou for iniciante, é bom você alfinetar. Eu não vou alfinetar, eu vou passar uma costura pé de máquina aqui direto. Olha lá. Agora, né? Agora, nós vamos passar pra dar essa assentada. E o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar na manta. Ó, esse americano tá muito facinho. Então, não tem desculpa pra não fazer. Aqui, eu vou passar, vou assentar, tá bom? Deixar ele bem mesmo passadinho aqui, pra eu poder fechar já ele frente com frente, porque ele não tem viés. Gente, é pra fazer em dois minutinhos aí, senta na máquina e faz. Então, eu já vou passar e venho pra gente fechar e rebater, tá bom? Então, aqui, gente, olha, eu já passei a costurinha, tá vendo? Assentei, refilei o que tava sobrando nas laterais, as rendinhas, a rendinha que tava sobrando. Olha só, fiz tudo certinho. E agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou colocar um outro tecido. Eu tô usando o tecido da composição mesmo, tá? Tem um poá e tem um listrado. Tô usando... No outro, eu usei o poá e aqui eu vou usar o listrado, tá? Depois, eu vou mostrar pra vocês o outro prontinho, né? Ó, vou colocar frente com frente. Vou falar pra vocês o que eu sempre falo nos vídeos. Nunca corte algum tecido que você for colocar frente com frente pra costurar, deixar uma beiradinha pra virar e rebater. Porque nunca corte o forro do tamanhinho, tá? Do trabalho. Sempre corte maior. Por quê? Porque de vez em quando, não me pergunte o porquê, tá? Acontece de faltar um pedacinho na pontinha, um pedacinho no outro lado. Aí, a gente perde o tecido que a gente cortou. Então, é sempre bom deixar sobrando, tá? Sobra um pouco, depois a gente refila. Depois, a gente tira fora o que tá sobrando. Mas, inicialmente, é bom você deixar sempre sobrando, gente, ó. É dica de ouro isso. Corta sobrando o tecido do forro, tá? Olha lá, sobrando, tá vendo? Todos os lados estão sobrando, tá bom? Agora, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou costurar a volta inteira. Só que eu vou deixar uma abertura aqui na parte de baixo. Que é onde eu vou virar o americano. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer. Olha só, gente, olha, não precisa de mais nada. Olha que deslumbre esse tecido. Nossa, é muito lindo. Imagina a mesa arrumada com um prato bem mesmo charmoso. Tá? Eu vou lá passar agora. Aqui, pra fechar essa abertura, o pontinho invisível, tá bom? Um pontinho invisível aqui, pra gente poder rebater a volta inteira. Então, eu vou passar, vou fazer esse pontinho invisível e venho pra gente rebater a volta inteira. E vocês poderem ver o resultado do meu americano. Pronto, ó. Já fiz os pontinhos, já fechei. Agora, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou fazer uma costura pé de máquina, a volta inteirinha do americano. Pronto. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto